...de casa, todo mundo aqui do mundo da imaginação, agora vamos fazer aquela carinha de Tô Nem Aí, Tô Nem Aí, Luca aqui no mundo da imaginação. Eu perguntei os fazermos, me reinventei e virei a página, agora eu tô rinhosa. Tô Nem Aí, Tô Nem Aí, pode ficar com seu fundinho, não tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. Vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir. Boca fechada, sem embaraços, eu tirei todas as chances de ser uma rapaz. Estou vencida pelo cansaço, nosso amor foi enterrado e descansa em paz. Não me lembro seu nome, seu telefone, eu fiz questão de apagar. Tô Nem Aí, Tô Nem Aí, pode ficar com seu fundinho, não tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. Tô Nem Aí, Tô Nem Aí, Tô Nem Aí, não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir. Tô Nem Aí, Tô Nem Aí, vamos Galaxy E. E aí Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu bom dia Eu não tô nem aí, tô nem aí Tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir